Música Música Estamos juntos e não se esqueçam da rua E para o Estado no CCL Tivemos aqui vários projetos diferentes E o que interessa é a todos com o meu objetivo Tornar as nossas cenas possíveis Não estamos dependendo de nenhum tipo de apoio no Estado Conseguimos ser autossuficientes Obrigadão a todos que ajudaram Estamos aqui Posso estar a todos que foi positivo E acho que vamos ajudar no CCL Música Provoi o meu nome de nós Por isso, não, 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 não Não, não, não